Tem golpe na praça e envolvendo o Dia dos Namorados? É um golpe de falso presente do Dia dos Namorados. César Cavalcante tem as informações pra gente. Olá, muito boa tarde pra vocês, Adriana, Thaís, Renan, Juliana. Muito bom estar aqui no Entre Nós e com dicas muito importantes. A polícia está chamando a atenção para um tipo de golpe que tem acontecido com bastante frequência em datas comemorativas. E agora, para o Dia dos Namorados, não é diferente. É o golpe do falso presente. Como é que ele funciona? Uma pessoa de moto geralmente chega com um presente pra entregar. Um chocolate, um buquê, uma lembrança, né? Algo um pouco mais simples. E diz que é um presente enviado por um anônimo. E aí quem vai receber, tá feliz ali, né? Porque vai receber um presente, mas na verdade acaba sendo vítima de um golpe. Como é que ele funciona? Além de entregar esse presente, o criminoso diz o seguinte. Eu preciso que você faça o pagamento da taxa de entrega. Um valor baixo, 5, 10 reais. Mas na verdade, o bandido ele coloca zeros a mais ali na máquina pra pessoa fazer o pagamento com cartão. E aí o prejuízo é enorme. Na semana passada, a polícia de São Paulo prendeu três criminosos envolvidos nesse tipo de golpe. Chegaram a faturar até 100 mil reais só em um golpe. E a gente traz as dicas aí. Claro, né? Primeira coisa, desconfiar quando tem esse tipo de solicitação, né? Olha, faz aqui o pagamento da taxa de entrega. Eu tenho um presente pra te entregar. Desconfiar, essa é a primeira coisa. Segundo, olhar ali a máquina, se realmente tem o valor que a pessoa tá dizendo que você precisa pagar, porque eles colocam zeros a mais. Vê se não tá quebrado o visor ali também. Não entregar de forma alguma o seu cartão de crédito, passar senha pra ninguém. Essas são as principais dicas. Uma outra é a seguinte. Beleza, eu faço o pagamento com PIX. Me dê a chave PIX, o e-mail, um telefone celular. E aí se a pessoa disser, não, precisa ser no cartão de crédito, aí sem negócio feito, portanto. A polícia tá chamando a atenção. E isso acontece, inclusive, por criminosos que têm acesso a informações privilegiadas. Ele tem o dereço, o nome da pessoa e muitas vezes a data de aniversário. Por isso, chegam em dias em que a pessoa tá ali comemorando o aniversário, mas acaba sendo vítima de um golpe como esse. Uma das teorias da polícia é a seguinte. Uma pessoa é vítima de golpe quando ela quer, ela vê ali uma situação em que ela pode se beneficiar de algo, tirar vantagem. Só que nesse caso, os criminosos estão se aproveitando do sentimento das pessoas e, por isso, a gente tem que ficar bastante atento. Eu volto com vocês agora aí no estúdio. Valeu, César. É um golpe que já foi aplicado em outras oportunidades, agora sendo aplicado no Dia dos Namorados. Inclusive, tem ouvinte aqui da Band News escrevendo pra gente, a Margarete, falando que caiu num golpe de uma loja de flores que faz a entrega até as pessoas, acabou pagando 5 mil reais numa entrega de flores que recebeu nesse golpe da maquininha. É, porque nessas datas, você pode acreditar mais facilmente que tá chegando um presente pra você, né? Dia das mães, dia dos namorados. Ah, deve ser alguém. E daí a pessoa baixa a guarda e é a hora que o bandido lucra. Mas vamos terminar com uma mensagem boa, Renan. Olha só. Minha chará, Adriana Melo. Oi, gente bonita. Esta é uma semana ótima pra renovar nossos amores. Tô casada, muito bem casada. E o mozão vai levar cerveja, uma cerveja artesanal com cooler. Caprichou. Essa caprichou. Beijo, Adriana. Obrigada pela participação. 3h12, a gente vai pra um breve intervalo e já volta com muito mais aqui pra você no Entre Nós.